Para jogar futebol, não basta correr, é preciso fitar, bancar e defender. Há duas equipas e ambas querem ganhar. Atenção ao árbitro, já vai apitar. Baliza a baliza, o jogo promete. O Francisco na área, remata, tem gente. Para jogar futebol, não basta correr, é preciso fitar, bancar e defender. Ao meio campo o André, faz um passe perfeito. Recebe a bola o João, que a domina com o peito. Saiam redes da baliza, e chuta a bola sem pressa. Recupera a Inês, e a Diana marca a cola da casa. É golo, é golo, gritam cheios de emoção. O jogador joga com garra e traz o clube no coração. É golo, é golo, gritam cheios de emoção. O jogador joga com garra e traz o clube no coração. Para jogar futebol, não basta correr, é preciso fitar, bancar e defender. Para jogar futebol, não basta correr, é preciso fitar, bancar e defender. Pra jogar futebol, não basta correr. A CIDADE NO BRASIL